Segundo vídeo de Melhores do Ano, vamos já ao assunto 2020, Personalidades do Ano, doutor. Quem é que o doutor elegeu como as pessoas mais importantes deste ano? Eu elegi... Política. Política, por exemplo, um dos grandes vencedores do ano. Quem? O doutor Donald Trump. Que é tão vencedor que conseguiu vencer mesmo que perdendo. Sim, venceu a pandemia. Sim, mesmo que perdendo. Mesmo perdendo, porque ele anunciou que se tivesse menos de 200 mil mortos, era uma vitória pessoal dele. Lembra-se disso? Primeiro, negou a pandemia até aceitar. Sim. E depois, quando aceitou, disse que o limite dele de mortos, que ele aceita para não mexer com o ego dele, é 200 mil. Ele ultrapassou-os. Sim. E, portanto, se o ultrapassou foi para além das expectativas dele, que é o normal dele, ele consegue sempre superar-se. E depois, teve abraços, depois esqueceu a pandemia, porque teve de lidar com a sua própria pandemia interna. Que é a ideia que se colocou dentro do cérebro dele, que perante umas eleições perdidas, ele venceu-as. E isso ninguém lhe tira. Ninguém lhe tira. É uma atitude incrível e um exemplo para as pessoas que prova que mesmo perdendo podem ganhar. Não, a ideia é nunca... Qual é a lição que se tem de tirar aqui? É nunca aceitar não como resposta. É. Uma ideia de sucesso é, perante um insucesso, é dizer que não, isto não é um insucesso. Isto é um sucesso. Isto é uma forma de eu conseguir dar a volta. E no caso dele, não é dar a volta. É deu-lhe a volta a ele, ao miolo, à cabeça, não é? Eu sei que nós somos vistos e ouvidos por pessoas que ainda estudam. Então, aprendam com o doutor Trump. Sim. Se tiverem um 10, digam... Um 10? Não. Neste caso, se tiverem um 3... Se tiverem um 3, digam... Há aqui uma conspiração do Conselho Diretivo da minha faculada. Ponto 1. Calma. Calma. Antes disso, antes disso. Quando apresentarem essa nota aos vossos pais, dizerem... Fui o melhor aluno. Sim, fui o melhor. Estou no quadro de honra. Houve três que tiraram 20. Sim. Mas esses três foram completamente... Estão nas mãos do... Foi o doutor Hugo Chávez que andou a controlar a direção da faculdade... Sim, sim. E fez com que nós... É isso mesmo. Com que eu tivesse três. Porque incomoda muita gente. Sim. Isto nota-se que no Departamento de Contabilidade Geral, que é, pronto, introdução à contabilidade, que foi este o exame que eu tive de três, mas não é três. Isto nota-se que há aqui pessoas que a corrigirem o teste que meteram cruzinhas a mais do que são devidas. Eu vejo aquilo até como uma vitória pessoal e eu acredito que eu é que tive 20 e as pessoas que tiveram 20 é que tiveram 3. Nitidamente. Temos de saber transformar derrotas em vitórias. Potenciais derrotas em vitórias. Nunca aceitar não como uma resposta. Mesmo o Covid, o doutor Trump é considerado... foi... é acusado de ter lidado mal com a pandemia, mas ele lidou bem. Lidou. Porque a pandemia... Houve pessoas a morrer com a pandemia, mas ele conseguiu, apesar de tudo, transformar-se na maior vítima da pandemia. Como quem diz, isto aconteceu para me prejudicar. Sim, sim. E para a valer da minha popularidade... As pessoas que morreram tiveram sorte porque já não estão cá para ver esta vergonha. Sim. No fundo é isso. Que é, eu tenho de continuar a viver com esta vergonha que é retirarem-me a presidência dos Estados Unidos depois de eu ter vencido a presidência dos Estados Unidos. Não venceu, mas na cabeça dele é importante que isto continue a acontecer. Outra pessoa que lidou muito bem com a pandemia, também nestes termos, foi o doutor Bolsonaro. Ah. Também bateu recordes em termos de números. Certo. Teve durante muito tempo a rejeitar-se a usar máscara. Apanhou o Covid. Apanhou. Pegou num anão e deu-lhe um... A achar que era uma criança e deu-lhe um beijo. Isto não tem a ver com o Covid, mas é engraçado. Não é? De repente ele vê uma pessoa pequenina e pegou-lhe ao colo. Mas sabe que isto prova... Um anão de fato. Prova. Para quem dizia que o doutor Bolsonaro não era um político e que não tinha experiência, mostra que ele tem experiência de política. Os políticos têm a tendência de... Sempre que veem seres humanos com menos de um metro é para pegar e beijar. Claro. Qualquer pessoa que ensine introdução à política sabe disto. O senhor quer ser político e tem que beijar seres com menos de um metro. Até porque se uma pessoa... Tem que ter muito cuidado hoje em dia com o doutor Jeffrey Epstein, que morreu já foi em 2019, mas a companheira dele foi presa este ano e foi um escândalo que continuou nas bocas do mundo. O doutor Jeffrey Epstein que foi suicidado na prisão, não é? Foi suicidado. Porque era uma voz incómoda. Se um político quiser ter interações indevidas com crianças, tem de ser num jato privado, e discretamente. Certo. Em público, ok. É só em campanhas eleitorais. Em público ver pequeninos, ok, pegar-lhe a alcool e dar-lhe um beijinho. Sim. E ele diz mesmo, o doutor Bolsonaro pede aos seus assessores, ele tem mesmo assessores de detectar pequeninos, como sabe. Não é? Pega aí num pequenino, me dá um beijinho. Ah, não tem nada. E ele viu um pequenino lá no meio da unidade. E pegou. Pegou e deu-lhe um beijinho a um anão. E fez, e foi um dos acontecimentos do ano. Sim. E compensou todos os eventuais erros que ele teve na eventual gestão da pandemia. Sim. Tirar a máscara a falar com os jornalistas, apesar de estar contaminado. De negar que a pandemia existe. É isso. Essa da máscara é importante porque também prova o quão o doutor Bolsonaro estava bem informado acerca da pandemia. Que é, quando se está infectado, a primeira coisa que se deve fazer numa multidão é tirar a máscara. Sim. O doutor Bolsonaro percebeu logo isso. Porque ele achou que quem apanha a pandemia, ele deve ter ouvido falar da peste negra em que as pessoas se transformavam, não é? Sim. Tinham manchas negras. Ou, como relatos da altura, que se transformavam em bichos. E ele achou. Tirou a máscara e falou... Tô bem na cara, pô. Tô bem na minha cara, pô. Não sinto nada. É o coração da atleta, né? A doença não existe. Não existe, pô. Sim. E ele é uma gripezinha. Conseguiu despedir para aí três ministros da saúde. Certo. Alguns até que eles já foram contratados por serem malucos, mas mesmo eles foram despedidos. Não eram suficientemente malucos. Porque houve alguns que disseram que é preciso tomar algumas medidas e ele queria contratar ministros da saúde que dissessem tudo na mesma. E o doutor Bolsonaro é um pouco o doutor Trump com os esteroides. Porque o doutor Trump, a determinada altura, criou-se a ideia de que a hidroxicloroquina curava a Covid. Certo. O doutor Trump começou a divulgar essa ideia e o doutor Bolsonaro arranjou uma maneira de esgotar aquela droga em todo o lado. E o Brasil tem um dos maiores toques do mundo de hidroxicloroquina. Pronto. Que as pessoas tomam, quer queiram, quer não, lá agora. Sim. Não resulta, mas pelo visto, para quem tem piscina, acho que a água fica mesmo muito limpida com aquilo. Portanto, acho que dá, pelo menos para... Se andam a purificar a água de piscina com hidroxicloroquina. É. Sim. Uma outra personalidade. É preciso dizer, outra personalidade, uma pela negativa, foi o doutor Joe Biden, que apesar de ter ganhado as eleições, aparece como perdedor. Sim. E foi, talvez, aquele... Pronto. Ganhou as eleições. Lá está. É uma pessoa de direita. Temos de lhe dar os parabéns. Sim. Conseguiu. Tem o mérito de ter arrasado com o doutor Bernie Sanders. Sim. Isso. Destruiu o comunismo nos Estados Unidos. E que tem apenas como grande carisma ou garantia de sucesso político o facto de ter estado na presença do doutor Obama. Sim. É isso. Todo o seu percurso político, não é? Ou o facto de ele ganhar eleições, é que ele já esteve no mesmo espaço que o doutor Obama. E... Várias vezes. E teve um debate incrível que o doutor Trump decidiu debater de uma forma civil e muito... Foi também desvelhecedora. Esclarecedora. Um debate espetacular. De repente temos dois velhinhos, não é? Sim. Cada um se nila à sua maneira. O doutor Trump é daqueles ceniz mais desbocados. Sim. O doutor Joe Biden é daqueles ceniz que de repente sai de casa e... Como é que... Onde é que eu moro, afinal? Não é? É isso. Então temos estas pessoas a competir para ocuparem o cargo mais poderoso do mundo. E pronto. A diferença é que o doutor Trump é um velhinho mais... É assim, cheio de gosma, mais assim nojento. O doutor Joe Biden é um velho mais bem posto. Sim. E o doutor Trump ainda se esforça em termos de ser velhinho porque pinta-se e não sei quê. Pinta-se, mas é tipo aquele velhinho que acorda, pinta-se e não... E aparece todo desgranhado lá fora. Ainda consegue, ainda consegue, não é? Ainda consegue. Ainda tem que saber. O doutor Joe Biden é um velho mais apresentável. É. E foi por isso que ele ganhou o alegado. Não. Vamos a ver. Vamos ver. Vamos ver. Não é por ter 5 milhões de votos a mais que isso lhe dá a vitória. Sabe disso, não é? E o que importa é a estética, porque ele pode ter ganho, mas quem está a dar as voltas de vitória é o doutor Trump. Sim. Isso é verdade. Por isso... Sim. É como se tivesse... Não houve Jogos Olímpicos este ano, não é? Como se foi adiado para o próximo ano. Mas é como se o doutor Biden chegou à meta, disse obrigado, foi para os balneários e o doutor Trump chegou em 3º ou 4º lugar e acha que está em 1º e está a correr com o estádio vazio. E ia cantar o hino. Ia cantar o hino. Exato. O hino de todos os países. Porque ganham em todos os países. Certo. É isso mesmo. Portanto, foram estas personalidades mais alguma doutor internacional? Sim. Aquele... Uma das mais conhecidas este ano. Sim. O senhor da OMS. Ah, aquele senhor, sim. Sim. Que apareceu muito na televisão. Sim. É o senhor que apareceu muitas vezes na televisão. E com os óculos e bigode. É. É isso. E que há uma pessoa muito parecida com ele numa festa vestida de dominatrix. E que as pessoas das teorias da conspiração dizem que isto prova que ele afinal quer usar a pandemia para divulgar o marxismo cultural. Vivemos neste tipo de mundo, não é? Sim. Ou seja, ele criou uma pandemia para poder divulgar marxismo cultural. Não, a China criou e ele foi tipo relações públicas da pandemia. Ah, ok. Sim. Ele tornou fidelosa a pandemia, é isso? Nos tempos livres há uma pessoa parecida com ele vestida de dominatrix em festas. Mas dominatrix não é senhora? É a senhora, sim. Ah. Com os calços curtinhos e top. Ok. E saltos altos. Mas com a cara dele. Existe essa... Põe-lhe aqui a fotografia. Põe-lhe aí a fotografia do doutor... Do senhor da OMS. Do sósia do senhor da OMS. Ok. A divertir-se numa festa. Ok. Mas para os teóricos da conspiração provaram que ele... Esta fotografia prova que ele está ao serviço do marxismo cultural. Ok. Pronto. E ele é uma das figuras do ano. Não só por isso, mas porque apareceu muitas vezes na televisão a dizer... Ouçam a ciência... Mas atenção, os teóricos da conspiração podem ter razão, porque a pandemia aconteceu e agora vem a vacina. E a vacina, não sei se o doutor já ouviu dizer, inclusivamente, a doutora Raquel Varela chegou a insinuar isso, que a vacina mudou o ADN das pessoas. A doutora Raquel Varela insinuou isso? Sim, disse que era preciso ter muito cuidado porque a vacina pode interferir ao nível do ADN. Ou seja, as pessoas podem... Começou agora a vacinação, recentemente. Não sabemos o que é que pode acontecer. Então, está a dizer que o mundo inteiro pode tornar-se uma espécie de X-Men? Podemos tornar-nos todos mutantes. Por exemplo, eu posso transformar-me em girafa. O doutor pode crescer um novo queixo, a sair assim do peito. Do peito. Ah, sim. Um queixo. Sim, uma mutação genética normal. E fica tipo, o seu superpoder é ter um queixo a mais, não é? Está aqui numa equipa de super-heróis, um voa, um tem garras, um é invisível... Isto em negociação é bom. Sim. Porque uma pessoa que tem dois queixos, olha, estou a desconfiar. Pode coçar. Sim, eu estou. Olha, eu estou aqui a desconfiar. Está coçar do ceno e do baixo. Estou assim, não é? Isto é ótimo porque as pessoas veem, epá, isto é muita desconfiança, é melhor dar-nos o que ele quer. Sim. Isto é bom em termos negociais. Sim. O doutor é o homem com este tranqueixo. Sim, é isso. Para ser escritor também é bom. Sabe que os escritores gostam de tirar fotos a mexer no queixo. Sim. Assim. E de repente podem ter um que estão assim. Mas o doutor preferia um queixo no peito ou um queixo ao lado do outro queixo? Não, preferia no peito. Acho que era melhor. Ao lado do outro queixo podia ser considerado aqueles queixos com divisória, não é? Sim. Mas assim maior. E pode criar confusão. Sim. Mas dava para coçar no... E em termos de mercado é bom porque podia surgir uma espécie de sutiã para queixos do peito, não é? Sim. Uni, percebe? E de repente tínhamos uma espécie de intimíssimo e só para homens que têm um queixo no peito. Sim. Podia ser assim, um underbrad queixo, porque o queixo depois descai, não é? É. À medida que os anos passam. É. Então este tipo de mutações pode acontecer. Certo. E pode ser o plano da OMS para nos transformar em mutantes e obrigar-nos a ter aulas de educação para a cidadania nas escolas, não é? Sim. Eu acho que o doutor Nuno Melo devia recusar-se a tomar a vacina porque não podemos correr o risco de prejudicar aquele ADN, não é? Sim. De repente já viu o que é? A mutação genética no doutor Nuno Melo é tornar aquele cabelo esplendoroso numa espécie de cone de corneto, percebe? Sim. E o doutor Nuno Melo andava sempre assim com uma espécie de corneto na cabeça. Ninguém levava a sério. Ninguém levava. Agora lá levam. Agora levam. Totalmente. É o que sempre que ele fala, as pessoas dizem. Sim, sim. Sempre que ele lige, como ele foi dizer num debate, porque eu sou heterosexual, eu gosto de mulheres. E disse-lhe várias vezes. E ele assumiu isso de uma forma muito corajosa. Sim, isso é um dos eventos do ano. É um dos eventos, é uma das personalidades do ano. O doutor Nuno Melo, corajosamente, manteve-se no armário, não é? Não, é incrível. É incrível. Saiu do armário como heterossexual. Sim. Hoje em dia não há dúvidas nenhumas da orientação sexual dele e isso é muito importante. E é importante, é como aquelas pessoas, sabe que é muito importante, às vezes as pessoas não sabem, mas é importante nós dizermos às pessoas que, olha, eu sou muito frontal, aquilo que tenho a dizer digo. Porque as pessoas às vezes não notam o quão frontais nós somos. E muitas vezes o doutor Nuno Melo, quando pronto, lá está, não sei o que é que ele faz, nem vale a pena confessar. Ou melhor, eu sei o que é que ele faz, mas não vou dizê-lo publicamente nos ombros das suas secretárias e não sei o que. Muitas vezes quando ele tem avanços sobre pessoas, há pessoas que pensam, ah, ele está a avançar, mas será que ele é heterossexual? E o facto de ele se ter assumido publicamente, agora as pessoas já sabem. Quando ele avança é porque tem intenções, porque ele é heterossexual. Eu só sou 70% frontal. É. Eu guardo 30% em que sou falso. Dissimulado. É, dissimulado. Ok. Mas gosto daquelas pessoas, tudo aquilo que tenho para dizer digo. É isso. É isso. Tipo, tenho uma comissão num sítio privado, digo. Sim, logo, imediatamente. O dever de ser transparente, expor tudo. Não, eu não sou assim, mas há quem seja e admiro quem é. Doutor, mas há alguma personalidade? Há várias personalidades ainda. Temos como personalidade 2020, quem diria? O doutor Salazar. É incrível. É o regresso ao futuro, não é? É. A cadeira matou o doutor Salazar, ele esteve adormecido, meteu-se o 25 de Abril, que o próprio doutor Salazar ajudou, porque se ele não haveria 25 de Abril, como é óbvio. É preciso dar-lhe esse crédito e há um tema da edição número 4, que o Dr. fala disso, é o doutor Salazar. Eu estou aqui a assinar para quem só está a ouvir, não vê, mas quem está a ver, está a ver. Certo. Eu estou a mostrar a revista. O doutor Salazar foi uma das figuras do ano, porque de repente as pessoas começam a pensar, ok, ele não é assim. Sim, foi isso, começaram a relativizar. E isto é bom, que é, o tempo faz isto a todas as figuras históricas. Neste momento, eu não sei se sabe, mas toda a gente adora, mas adora mesmo o empalador na Roménia, sabia? É? É. Adora. O doutor Vlad. O doutor Vlad Tepes é. Sim, mas ele já teve momentos em que foi popular, com o livro Drácula, a saga Twilight, não é? É, é, sim. Aquela família de Dráculas bonitos. Sim. Portanto, ele sempre teve alguns picos de popularidade. O doutor Conde Contar também, aquele perigo dele que gostava de matemática. Portanto, ele sempre teve algum... Teve, teve. O doutor Vlad de Drácula. Mas neste momento é adorado, não fez nada de mal. O doutor Salazar tem esta possibilidade que é, ao fim de... ele morreu em 60, 70, não foi? 68. 68. Ou caiu da cadeira em 68 e morreu em 70, não é? Uma coisa assim. Há quem diga que ele já estava morto por dentro. Sim, era isso. E quando... morreu já há coisa de 50 anos, mais coisa, menos coisa, e ao fim de 50 anos começamos a ter a figura dele reabilitada como se nada tivesse acontecido. Há muitos anos era só o doutor Jaime Nogueira Pinto. Sim. Era... as pessoas diziam para ele. O que é este facho que está aqui a dizer bem o doutor Salazar? Que maluco é este? Agora, o doutor Jaime Nogueira Pinto é consultor e amigo pessoal do líder de um dos principais partidos que mais sobe nas sondagens. Portanto, as coisas estão a compor-se e pode ser que regressemos agora ao Estado Novo, com tudo o que tem de bom e o que tem de mal também. Certo. Que não será uma ditadura, como se sabe. Aliás, nem era uma ditadura o Estado Novo. Não era uma ditadura. Era uma república, não é? Como se sabe, essa figura costuma referir-se à nossa república, que nós referimos como segunda república, ele refere-se como a terceira república, porque considera que a segunda foi durante o Estado Novo. Ou seja, e ele quer agora a quarta. Ele quer a quarta. Que é com ele à frente, não é? É uma pessoa humilde, já viu o doutor Hugo. É. Uma pessoa que é outra das figuras do ano, que é o doutor Cabeça de Geleia, ele candidatou-se a presidente da Câmara de Louros, ficou em terceiro lugar. Ele, ok, vou criar um partido. Óbvio, o passo seguinte é esse. É, vou criar um partido. E criou um partido. Sim. O doutor discutiu com ele na rua uma vez. Discutiu não, conversou. Sim. Aliás, é um dos pontos altos dos vídeos dos melhores de 2019. É esse. Aham. O doutor Cabeça de Geleia, neste momento, é eleito deputado único, tem toda a gente à abulha dentro do partido dele e houve abulha há pouco tempo no jantar, não foi? No jantar houve mesmo, literalmente, pancada. Pancada. E ele, mas ele assume-se como, ok, Deus escolheu-me, disse ele, Deus escolheu-me. Escolheu. Pode perfeitamente ser o líder da... Pode não, ele quer uma quarta república desde que seja ele à frente. Até porque ele já diz que foi escolhido por Deus, diz que é o quarto pastorinho, não é? Que considera-se um dos pastorinhos. Sim. Ele é a quinta tartaruga ninja também. É a quinta tartaruga ninja. Ele assume-se como... Ele é um escolhido. É. Ele só que é escolhido por ele próprio. E pelas pessoas que o rodeiam. A doutora Maria Vieira é, se calhar, a quarta pastorinha e meia, não é? Sim, é provável. Sim. A doutora Cabeça de Geleia é um, conta com um, ela conta com um meio pastorinho. Sim. Pois tem aquele senhor, tem uma cabeça muito grande, que está sempre a divulgá-lo, não é? O doutor Alex Jones português. Sim, sim, sim. O doutor... O doutor João Tili. O doutor João Tili. Que nos visitou no seu espetáculo em Viseu. Exatamente. Apesar dele negar, como é óbvio, porque ele estava muito longe e tem muitas fotos que não partilhou nenhuma nesse vídeo. Tem muitas provas. E tem muitas provas. Há todo um complô de tornar o doutor Cabeça de Geleia também, que é uma das figuras do ano. Sim. Como é óbvio. Sim, é preciso admitir. Se bem que, neste momento em que estamos a falar, ele já não é deputado, ou suspendeu o mandato. Exatamente. Ou seja, o doutor Cabeça de Geleia foi substituído na Assembleia da República pelo doutor Cabeça de Patia de Sardinha estragado. Sim, sim, sim. Que foi terrorista, tem um passado de terrorismo, de extrema direita. E neste momento é deputado, que é a beleza da democracia. Que é, a democracia é um sistema tão bom, é o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros, como o doutor costuma dizer. Como eu costumo dizer, é uma frase minha. Que é capaz de eleger pessoas que não gostam de democracia, que também têm voz. Isso é bom. Que é, pelo menos as pessoas que não gostam de democracia podem participar em democracia, já as pessoas que gostam de democracia, normalmente têm tendência a não poderem participar nos regimes que essas pessoas gostam. Sim, não é? Sim. Há essa tendência. Portanto, é bom eles participarem, porque é importante todos participarem. Agora, se quiser fazer uma analogia com o desporto de futebol, eu prefiro que eles vão só à baliza. Sim. Pode ser? É, mas o doutor Cabeça de Geleia teve momentos excelentes este ano. Mandou a doutora Joacine para a terra dela duas vezes. Mandou. Mandou, porque hoje em dia isso é normal. O que é que ele fez mais? Propôs um confinamento específico para ciganos. Certo. Mais uma vez. Mais uma vez. Fez parte, fez um congresso onde se despediu, não é? Onde ameaçou chorar que se ia embora para o reelegerem, porque, ou melhor, ele foi reeleito, mas não tinha os votos suficientes que ele queria. Na direcção dele, não. Não conseguiu eleger as pessoas todas na direcção dele. Ele chorou. E conseguiu. E conseguiu. Foi há pouco tempo a televisão anunciou que se ficasse atrás da doutora Ana Gomes, que se ia despedir, mas já disse que despede-se, mas põe à consideração do partido o ser reeleito. Sim. Mas isso é coragem, porque não é certo que ele seja eleito, não é? Porque pode aparecer lá, sei lá, um... Não, de repente o doutor Pacheco Amorim pode provar, e não é preciso muito, que tem muito mais carisma que o doutor Cabeça-des-Leia. Sim, o doutor Cabeça-des-Leia pode voltar ao PSD, porque o PSD recebe de braços abertos. E é que, de repente, o doutor Pacheco Amorim pode ter a coerência suficiente de acordo com os princípios públicos do Chega. Já o doutor Cabeça-des-Leia tem um histórico que não joga a favor dele, não é? Tem aquele passado democrático, tem aquele passado ligado a uma das figuras tutelares do nosso Estado, que é o doutor Pedro Passos Coelho. É, tem um total bola de opiniões. É. Já foi anti-racismo. É contra a corrupção, e fazia parte de, pronto, de uma empresa que promovia a fuga aos impostos em Portugal. Estamos a falar desse passado nebuloso, que o doutor Pacheco Amorim não tem passado nebuloso. Não, não tem, é o que é. É o que é. O passado nebuloso dele é ter sido terrorista, isso é bom. Sim, e é bom, manteve essa coerência em termos de... Os seguidores do partido dele querem que a Assembleia, que se entre na Assembleia, que e, portanto, tem uma pessoa que tem o know-how, uma espécie de MacGyver fascista, para fazer, para cumprir esse desejo. E o doutor Cabeça de Geleia será sempre bem recebido no PSD, como já aprovou o doutor Rui Rio, que desde sempre rejeitou disso. Nunca me coligaria que eu chegue, até ter a oportunidade de se coligar que eu chegue. No outro lado, o doutor Cabeça de Geleia nunca se coligaria com um partido do sistema e permitiu que um partido do sistema pudesse fazer governo regional nos Açores, precisamente legitimado por um partido que nunca legitimaria partidos do sistema. Mas aí foi por uma boa causa, porque as pessoas de rabo de peixe recebem muito RSI. É. E então, ok, ele vai acabar com esta pouca vergonha que as pessoas que são pobres receberem, continuarem a ser pobres, mas não serem tão pobres. Isso é uma prioridade do país e vamos agora usar esse dinheiro para investir em coisas a sério, sei lá, em startups, qualquer coisa. Portanto, foi muito importante essa coligação e o PSD, o doutor Rui é uma das figuras do ano, só por causa disso. É. Porque o resto do ano, caladinho, não fez nada, mas agora soltou a franga e até não se importa de se coligar com a extrema-direita e é bom para a nossa democracia, porque as pessoas de extrema-direita também merecem estar representadas. É verdade. Está? Sim. Agora, outras figuras importantes, aquelas senhoras que apareceram quase todos os dias na televisão. Ah, sim, é preciso referir essas. As senhoras de... Pronto, dos nombres. Da saúde, não é? A doutora Graça Freitas e a doutora... A doutora Marta Temido. Sim. Uma palavra para elas. Sim. Apareceram muitas vezes na televisão. E aconteceu-lhes uma pandemia. Sim. O que foi excelente, porque poucas pessoas conheciam... Ninguém as conhecia. Sim. E a pandemia não foi má para toda a gente. Houve este senhor também, agora a doutora Graça Freitas teve Covid e teve um bocado afastado e apareceu aquele senhor de bigode. Sim. A dizer para as pessoas trocarem com potas. Sim. E esse senhor também esteve muito bem. E para se reunirem num quintal? Sim. Não é? É. Ok. E só podia ir uma pessoa à casa de banho? Era isso? Também? Foi esse senhor? Mas pronto, eu acho que é merecido falarmos das senhoras que tiveram sempre na televisão. Mas também é preciso dizer que elas foram extremamente incompetentes no trabalho delas. Mas isso é óbvio. É óbvio. Mas a competência aqui não é um fator importante. Por exemplo, lembra-se do doutor Durão Barroso? Se não fosse a guerra do Iraque, quem é que seria o doutor Durão Barroso? Sim, o doutor Durão Barroso foi o grande vencedor da guerra do Iraque. E portanto, ele conseguiu, como é óbvio, projetar-se num ato que foi, já sabemos, ilegal, que... Morreu na guerra, mas foi por uma boa causa, à carreira do doutor Durão Barroso. Isso é verdade. Sim. E portanto, a pandemia também pode fazer bem à carreira destas duas senhoras, que eram completamente desconhecidas. Sim. E de repente podem catapultar o seu projeto pessoal para outros níveis, como o doutor Durão Barroso. Eventualmente, sim. A questão é que a pandemia aconteceu a muita gente e há outros ministros de outros países que também vão estar a competir com isso. Por exemplo, a doutora Jacinda Ardern, da Nova Zelândia, também foi muito bem vista por causa da forma como a Nova Zelândia lidou com a pandemia e tornou-se muito popular. Claro, eu acho que neste momento os cargos internacionais estão mais... Estão mais vocacionados para ela. Mas já reparou, doutor, as pessoas, as mulheres que lidaram com a pandemia são mais bem vistas do que os homens que lidaram com a pandemia. A doutor Trump, a doutor Bolsonaro, por um lado, a doutora Jacinda Ardern e a doutora Graça Freitas, por outro. Sabe porquê? E se calhar tem a ver com o marxismo cultural promovido pelo senhor da OMS. É. Para promover essas minorias, como mulheres que sabem dirigir... Sim. E se calhar ele fez, criou a pandemia de forma a que prejudicasse mais países governados por homens. É isso. É isso. E isso é perigoso. É? Está? Sim. Quero falar de outras figuras não políticas. Sim. Siga. Porque tiveram igualmente bem e foram muito importantes e eu vou destacar três. Estava aqui a olhar? Três. Sim. Quem? A doutora Cristina Ferreira. A doutora Cristina Ferreira? Foi. Ponto um. Saiu do canal, que obrigou a sair do canal anterior para voltar à casa-mãe, não é? Mas voltou em grande, com uma administradora. Sim. Incrível. Sim. Ou seja, foi ganhar. No fundo, foi quase como fazer um Erasmus, não é? Aquelas pessoas que fazem o Erasmus na Lituânia e de repente, ah, o senhor esteve lá fora. Não interessa se foi na Lituânia. Esteve lá fora. E de repente a doutora Cristina Ferreira, para ser bem vista dentro da empresa onde sempre quis trabalhar, que foi a TVI, foi fazer o Erasmus à SIC para provar que tinha competência. E ela, foi uma mudança radical na vida dela, que ela, quando sai da TVI para a SIC, teve de esquecer o número de valor acrescentado à TVI, de curar um novo número. Não é fácil. E ainda por cima teve de lidar com o doutor Cláudio Ramos, na mesma casa. Sim. Não é? Foi, teve uma vida tramada, a SIC conseguiu ganhar nas audiências e ela, ok, o meu trabalho aqui está feito, vou voltar à casa de partida. Sim. E está na TVI, em grande, a fazer peças de teatro, em direto, com vacas à solta no estúdio, que quase que iam matando uma criança, não foi? Era por uma boa causa. Aquilo parecia a largada de Pamplona, dentro de um estúdio da TVI. Não foi? E era uma boa causa, eu acho que, hoje em dia, com as plataformas de streaming e as televisões têm de inovar. Tem. Por exemplo, podem meter 30 vacas no estúdio e ligar as câmaras. E basta isso. Sim. Mas esse é um bocadinho o conceito dos reality shows, já da TVI, não é? Isso é um bocado misógeno, doutor. Não, não. Ai, não, não. Não estou a fazer. É meter pessoas genéricas, que ninguém conhece, não é? Cidadãos genéricos dentro de uma casa e ligam as câmaras. É este o conceito. Pensava que o doutor tinha ligado o modo humorista. Não, como é óbvio, não. A sua cabeça... De tirar aquelas vacas e filmar. Não. De todo. De todo. De todo. Aqui, a questão é meter pessoas que não estão treinadas para trabalhar em televisão, ou seres que não estão treinados para trabalhar em televisão, e ligar câmaras e ver o que acontece. Fizeram isso com o Big Brother, fizeram isso com a Casa dos Segredos, fazem isso agora com animais. Sim. Ok? De grande porte, neste caso. Sim. Touros, vacas, cavalos. Pronto. Isso. Girafas. Isso. Sim. As pessoas ligarem para um canal generalista. Aham. No fundo, uma coisa que se vê hoje em dia no canal generalista é que toda a gente fala como se fosse... como se estivesse a falar para atrasados mentais. Certo. É. Ligo para o número e não sei o quê. E agora vamos ver... Tipo, falam sempre como se estivessem a lidar com atrasados mentais. Sim. No fundo, substituir um doutor Cláudio Ramos ou uma doutora Fátima Lopes por um animal de quinta... Sim. Não é grande diferença, não é? Sim. Só que se calhar tinha mais piada. Uma pessoa mudava para a TV e já sabia que ia estar, sei lá, uma avestruza a lutar contra um búfalo. Mas isto é extraordinário porquê? Porque este paradigma da televisão mudou para o nosso bem-estar. Sim. Que é... Antigamente a televisão era o quê? Eram pessoas inalcançáveis, pessoas extraordinárias com um talento incrível. Uma pessoa pensava, ei, eu sou pior do que aquela pessoa. Neste momento a televisão existe para nos dar autoestima. Já temos tantos problemas no nosso dia-a-dia que quando vemos atrasados mentais na televisão pensamos, pronto, eu sou melhor que aquela pessoa. Vou continuar a ver essas pessoas. Está aqui um atrasado mental a mandar-me gastar dinheiro num número para eu ganhar um prémio. Sim. E isto é muito positivo da autoestima. No fundo, isso sim, é verdadeiro. Escusamos de ter psicólogos porque as televisões criaram reality shows. E eu acho que a próxima inovação da administradora, a doutora Cristina Ferreira, é pintar o número de telefone numa vaca e deixá-la à solta num estúdio. Sim, sim. E não precisa de nenhum apresentador humano a debitar o número para lá uma vaca à solta, a mandar amarradas a coisas. Podia ser. E está feito ali uma boa hora a televisão. Vai a um gatil e compra até palmas. E adquire, adota 100 gatos, isso dá um monte de likes e mete os gatos todos no estúdio ao colo das pessoas, mas com o número gravado, uma espécie de crista, uma fita, dizem 760, a pessoa está a fazer uma festinha no 760. Portanto, ainda há muito para inovar na televisão generalista e ainda bem que a doutora Cristina Ferreira fez esta mudança. Ou, ainda, nos palmistas que vão lá, se querem ganhar dinheiro como palmistas, têm de gravar o número aqui, sabe? 760, 60, 60, 60. Sim. Podia ser, as pessoas veem, quando estão a cumprimentar as pessoas, ah, onde é que adquiriu esse número? Olhe, tenho de ligar para aqui para saber. Sim. É uma história muito triste, porque sabe que há um histórico muito triste de coisas gravadas no braço. Isso que é, leva-nos para a próxima personalidade do ano, também, uma televisiva, não é? Acerca da doutora Cristina Ferreira, ainda, ela lançou um livro. Ah, sim, também, ela lançou um livro, diga lá o título, cujo nome é Para Cima de Puta. É. Uma jogada de Martin Tremena, porque hoje em dia sabe-se que os livros que vendem mais são aqueles que têm as neiras na capa. Certo. E a doutora Cristina Ferreira lançou um livro sobre cyberbullying. Sim, exatamente. Com comentários na internet, ou seja, as pessoas insultaram-na na internet, chamaram-lhe nomes e ela, espera aí, eu vou imprimir o seu comentário e vendê-lo em livro e ganhar dinheiro à custa dos insultos que me fizeram. Agora, que empresária genial! Agora, isto é passível depois de ser levado a tribunal, porque as pessoas que insultaram, vêem, ela está a ganhar dinheiro à minha custa de eu a ter insultado e, portanto, eu devia ter uma porcentagem deste livro também. Sim. Porque se ela tem conteúdo para livro, foi porque eu a odeio. É verdade. É verdade. Ela transformou o ódio, conseguiu rentabilizar o ódio. Onde as pessoas veem pessoas que não sejam empresárias, são insultadas, ficam tristes, ela é insultada e viu símbolos de euro a aparecer. Sim, isso. É isso. Ah, estás-me a chamar nomes. Ok. Print screen. Print screen. Sim, ela já lançou um livro sobre inglês. Da próxima vez, para ensinar às pessoas como fazer livros de cyberbullying, vai fazer um livro de informática. Mas o doutor já tinha inovado nisso, porque no seu livro também tem print screen de comentários que o insultaram, tem. Já nem me lembro. Mas tem. Portanto, a doutora Cristina Ferreira está à frente do seu tempo, no sentido em que está atrás do doutor. Mas no meu era para cima de pedófilo, não era? Era qualquer coisa assim. Mas parte dos insultos tinha a ver com o aspecto do doutor que é, por algum motivo, é associado a pedofilia. Vá-se lá saber porquê. E na altura ainda não havia aqui o Anon. Não é? É. É isso. Portanto, se o doutor tivesse começado a escrever no jornal Sol hoje, porque era o que acontecia na altura, juntamente o doutor João Lemos Esteves era uma brigada pedófila. Era isso. E eu os dois. Era isso mesmo. Fazer parte da brigada dos pedófilos. Era isso mesmo. Ora, depois também... Mas a doutora Cristina Ferreira, se quer fazer a ponto com o próximo tema, o livro chama-se Para Cima de Puta, mas para ser ainda mais rentável, para juntar as grandes duas tendências do mercado literário, teria-se de chamar Para Cima de Puta de Auschwitz. Pois. Onde é que eu já ouvi isso? Isso é uma coisa que já se ouviu por aí, sim. Já se ouviu, não é? Acho que é uma piada comum. É. Sim, sim, sim. Sim, deixa de estar. Faça-te conta que eu não disse isto. Sim, 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 sim. É que eu lembro-me de ter escrito isso, não é? Pois depois ouvi isso a alguns e eu pensei, será que ouvi depois... Sabe, como eu digo a frase do doutor Churchill, que é minha, o doutor Churchill é que diz a minha, fez o salto temporário, se calhar fizeram isso. E eu disse que se calhar estou a citar, citei essa pessoa, apesar de ter escrito isso antes de ouvir essa pessoa a dizer, não é? Pode ter acontecido. Mas eu fiz questão de dizer, na mesma, porque é um excelente comentário. É. Agora, se quiser fazer a ponta... É um excelente comentário, extremamente hilariante, até posso dizer. Há duas tendências no mercado literário, livros com as neiras na capa e livros com as fitzes na capa. Então, trata-se de juntar o livro da doutora Cristina Ferreira... Mas toda a gente fala disso agora, sabe? É. Sim. O senhor... Não é por eu ter feito uma intervenção no festival literário há coisa de dois anos, E neste podcast... E neste podcast há dois anos, mas só agora é que se fala disso. E eu tenho esta tendência de falar antes das coisas e depois, quando se torna moda, pronto, parece que não interessa. E então, isto para dizer o quê? A outra grande pessoa do ano, o doutor José Rodrigo Santos. Sim. Que seria sempre uma das pessoas do ano. Seguiu a outra tendência. Seria sempre uma das pessoas do ano, porque ele lança sempre dois livros por ano. Certo. E aparece na televisão. Ele lança com o nome dele, não é? Ele põe os Minions dele do Paquistão. Dá-lhe um calhamaço. Olha, dá aqui o seu novo livro este ano. Assim. E ele assina. Sim. É tipo trabalho de grupo. Outros fazem e ele assina no final, mas ele que vai apresentar à televisão depois. É isso? É isso. E depois, o doutor José Rodrigo Santos, uma das personalidades do ano, curiosamente, em 2020, é o doutor Dunning-Kruger. Sabe disso, não é? É uma das personalidades... As pessoas descobriram o que é que isso quer dizer em 2020. E o doutor José Rodrigo Santos, por acaso, padece disso? Dunning-Kruger, que é pessoas que são excessivamente confiantes em relação ao pouco conhecimento que têm. Correto. Por exemplo, aqueles epidemiologistas de Facebook que falam da Suécia, não é? Sim. A Suécia é também uma das personalidades do ano, porque serviu como forma de refutar tudo o que é feito para combater a pandemia. Certo. Mas pronto, tudo o que é epidemiologista de Facebook padece do efeito Dunning-Kruger, que é demasiado confiante, tendo em conta o pouco conhecimento que têm nos assuntos. O doutor José Rodrigo Santos é a mesma coisa. É. Sobre história. Sobretudo. História e religião dependem do tema do livro que lhe entregaram nesse ano. Olha, o trabalho do grupo deste ano era sobre Auschwitz. E ele, calma. Deixa eu mirar a Wikipédia, vou por uma par do que se passou. Vou ler um livro sobre isto e um artigo da Wikipédia, já sei tudo o que há para saber sobre isto. E então foi para a televisão, o livro dele é o livro normal, não é? Tem a palavra Auschwitz num e tem Perkenau noutro. É o mágico de Auschwitz. E o outro é um manuscrito, nem é uma profissão. O mágico de Auschwitz podia ser, ele podia ainda juntar outra tendência literária, que é o Harry Potter, porque o mágico de Auschwitz podia ser um, sei lá, um Hufflepuff que entrou no comboio errado, na plataforma 9 e 3 quartos. Sim. Ele, ah, vou para Hogwarts. E diz, porque é que vai toda a gente em pé? Sim. Porque vai toda a gente em pé? Ele está todo a chorar. Sim. E há dúvidas aqui. Estranho. Ok. Isto, o Voldemort ganhou? Será que ganhou o Voldemort? E chega lá, de repente está em Auschwitz, apanhei o comboio errado. Pois. E teve o ânuscolar todo dele lá, a sofrer. Sim, 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 sim. Podia ser esse o livro, não sei se é. Não é. Acho que não é. Mas as intervenções depois que o doutor José Rodrigo Santos fez, não é, no canal que lhe paga o ordenado, ele teve, pôde promover o seu livro no canal que lhe paga o ordenado e teve algumas intervenções polémicas. Ele mesmo quando não está a promover o livro diretamente, ele está sempre a promover o livro, não é? A partir do momento em que a cabeça dele aparece todos os dias na televisão com o nome dele lá embaixo, as pessoas vão olhar, vão dizer, eu conheço esta pessoa e quando vou assistir a prendas de Natal, ok, vou dar um livro que fica bem, parece inteligente, o meu primo os óculos, por isso deve gostar de ler, olha, vem um deste, ah, eu conheço este, vou dar-lhe. Sim. Está lá o nome dele, as pessoas conhecem e por isso é que vende muito. É. É isso. E, portanto, o doutor José Rodrigo Santos é uma das personalidades do ano, ele também disse uma coisa que podia congregar as duas tendências do mercado. Uma, então, é meter as neiras na capa, não é? Sim. E outra é meter Auschwitz no título. O doutor José Rodrigo Santos disse as neiras na televisão com o Auschwitz associado, não é? Sim. Ele fez uma espécie de condescendência para com... Sim, ele disse que um dos motivos que os nazis decidiram promover a matança em massa de judeus foi por questões humanitárias. Lá está. Ok, já que estão a morrer à fome, já que estão a morrer à fome, olha, porquê não com gás? Pois é isso. Porquê não com gás? Sim. E que foi assim, foi isso que... Razões humanitárias, no fundo. E, no fundo, o livro até se podia chamar, Auschwitz, não foi assim tão f***? Não é? Sim, mas com asterisco. Com asterisco. Porque é um tema demasiado sério e também não se pode dizer as neiras sem asterisco. Claro. Não é? Há que ter respeito. Sim. Uma pessoa, quando diz as neiras numa igreja, também mete sempre asterisco. É isso mesmo. Sim. Pronto. E então... E Jesus todo f*** na cruz. Sim, sim. Não, F asterisco dido na cruz. Sim, sim, sim. Sim. É isso. Pronto. Foi também uma das personalidades, mas uma das pessoas que apareceu na televisão também, outro jornalista, foi uma personalidade do ano. O doutor Rodrigues de Carvalho fartou-se de ralhar com pessoas. E nem assim. Nem assim. Ele foi o protagonista da primeira vaga do Covid e, provavelmente, o motivo pelo qual, nessa primeira vaga, não morreu tanta gente como na segunda. É. Porque ele ralhou com as pessoas e fez com que as pessoas se sentissem mal só pelo facto de pensarem eventualmente em sair de casa. Não. As pessoas a pensarem, eu preciso fazer coisas fora de casa, mas só de pensar que o doutor Rodrigues de Carvalho pode vir ralhar comigo, as pessoas pensavam, não, não quero. Ninguém quer desapontar o doutor Rodrigues de Carvalho. É que ainda por cima, aquelas frases inspiradoras do final, da história dos meninos e não sei que ele contava muitas vezes, as pessoas pensavam, eu não quero desiludir o doutor Rodrigues de Carvalho. E foi bom ele ter abandonado o seu papel de jornalista, que ele desempenhou durante muito tempo. As pessoas têm de pensar que os jornalistas são tipo recipientes vazios, não é? Sim. Que apenas têm palavras dentro deles, mas porque são colocadas pelo teleponto. São tipo colunas. É. Colunas que despejam palavras. É isso. Mas como estão de fato e gravata e têm um tom sério e uma boa colocação de voz, as pessoas, ok, é para levar a sério. E as pessoas já não querem desses jornalistas. O doutor Rodrigues de Carvalho conseguiu destacar-se desses jornalistas normais, que dizem as notícias, como uma pessoa que conseguiu achatar a curva sozinho. Não, mas da mesma forma que os livros de autoajuda passaram de... Gostam mais de si. Ou seja... Ou seja... Pensamento positivo. Ou seja a melhor pessoa e passaram disso para ser... Oh, meu filha da... Sim. Vê lá se faz alguma coisa pela... Da tua vida. Sim. Com asteriscos. Sim. Os jornalistas passaram... Oh, outro livro de autoajuda. Oh, mete-me na... Da tua mãe, não é? Sim. Qualquer coisa assim. Sim. Vai para o... Vais comprar um livro de autoajuda. A indireta, mas é a... Da vida sem ler livros. Sim, sim, sim. Pronto. Da mesma forma que esses... Outra vez. Quantos livros já leste? Desta... Caralho. Dá, mas é um motivo na... Olha, o pulgar... Começa a saltar. Sim. Tudo de títulos... Sim. De livros de autoajuda que existem. Sim. E os jornalistas podem transformar-se de pessoas que debitam informação de uma forma neutra e objetiva para pessoas que ralham. Sim. Como é óbvio. As pessoas... Oh, meu filha da... Por que é que não vais votar? Estás aí a dizer mal dos políticos. O que é que tu já fizeste? Sim, sim, sim. Pela tua vida. Sim. Não é? Qual é que é o argumento que tu tens? Ai, nunca elegei os meus se não levantas o c... do cu do sofá para ir votar. Hã? Ai, os políticos são uma... Quer dizer, não põe o sol? Ai, ai, ai... Está a ver aqui o doutor Cabeça Deslé a falar? É racista? É uma... Foste tu que o elegeres. Sim, sim, sim. Foste tu. Por isso vai para o c... Sim, sim, sim. Não é? Sim, o doutor Rodrigues Carvalho, no fundo, o que estava a dizer é... O menino que está... Não, o que ele queria dizer é... Olha, oh, meu caralho, saias de casa, f***-nos a todos. Percebes? Sim. É isto que acontece. Sim, bastava isso. Era ter uma pessoa que fizesse, que desse o telejornal assim... Sim. E que dissesse... Mas tu és burro? Hã? Tens dois neurónios, uma filha da... Fica em casa. Sim. Sempre a dizer... Ai, tenho de sair para trabalhar. Agora podes ficar em casa, caralho, é tu o cu no sofá. Pô. É um filme, come pipocas, embeda-te. Ou, saias de casa, vai para a p***a e o que eu vou atrás de ti, p***a, tromba toda. Mas isto é a melhor forma de combater fake news, não é? Dizer, esta m***a é que é verdade, meu caralho, é o que tu lês no Facebook. Sim. E esta m***a... Todos os jornalistas estamos a trabalhar aqui o polígrafo, p***a, polígrafo, caralho. Tudo o que nós dizemos é que é verdade. Isto que nós estamos a falar é que é verdade. Por isso, o teu tio do Facebook é um burro de m***a. Sim. E só te andas espalhar a desinformação para te transformar num fascista e destruir esta m***a toda da democracia. Sim, sim. E diz ao teu amigo médico do WhatsApp, que vá para a p***a que eu pariu. Sim. Nós não costumamos dizer asneiras neste podcast. Não, não, mas não dissemos. É, estamos a citar. Não, não, não dissemos. Sim. É com asterisco. Nem é com asterisco isto. Vai ter... Vai. Vai. Ok. Pronto. Ninguém disse uma única asneira nisto. Ninguém disse. Ninguém disse. Ok? Sim. Está? Está. Outra personalidade do ano e para acabar é o médico. O médico? A figura do médico. O primo médico. Eu acho que devia ser erguido nas cidades o médico desconhecido. Assim como existia o soldado desconhecido, a estátua do soldado desconhecido. Devia haver, tendo em conta o trabalho meritório dos médicos. Atenção, não só... Eu vou dizer o médico, vou lhe dizer que momentos é que temos aqui para partilhar de médicos. O médico esteve no combate direto à epidemia dentro dos hospitais, mas também os médicos que este ano impediram que houvesse mais vagas para médicos. Também são meritórios porque assim conseguem, em termos de manutenção de grupo, manter o grupo incólume e não fazer crescer de uma forma desenfriada o número de médicos em Portugal. Claro, até não precisamos assim tantos. Não, não. Não precisamos assim tantos. Mas foi também o governo que recusou-se a contratar. Como é óbvio. E depois temos o outro lado dos médicos que é provamos que, afinal, os médicos fizeram esta coisa de não é preciso tantas vagas, porque qualquer pessoa pode ser médico. Como viu, este ano surgiram milhões de médicos em Portugal. A partir do momento em que começaram a ler coisas sobre a epidemia, quantas das pessoas se tornaram a epidemia? O doutor Paulo Portas agora é médico, não é? Sabia? É uma das figuras do ano. O doutor Paulo Portas vai à televisão todas as semanas e é a pessoa que mais percebe a pandemia do país. Ele e a doutora Raquel Varela, pelos vistos. Sim, a doutora Raquel Varela está no... É, o doutor Paulo Portas acredita na pandemia. A doutora Raquel Varela diz que acredita, mas tem muitas questões. Sim, sim. Sim, tem muitas questões e muitos seguidores médicos que lhe mandam mensagens. A doutora Raquel Varela também diz que é de esquerda, mas há ali coisas na direita que é preciso ver, não é? No fundo, é a posição que ela está a ter em relação à epidemia. Não, está, está, sobre a pandemia é que ela é a favor... Diz que existe, sim senhor, mas há muitos estudos, não sei quais, mas há muitos estudos que dizem que se calhar a máscara não funciona tão bem quanto se diz. É. É, dá sempre ali uma margem, ok, as vacinas, ok, tudo bem, mudaram o mundo, mas... Mas essa é a sua posição preferida, não é? Sim, é estar no meio, sim. Para mim é onde está a verdade, eu sou como a doutora Raquel Varela. Eu, se me dizem, ok, a pandemia existe e que há outras pessoas que dizem que a pandemia não existe, eu tenho que estar no meio, para ser perfeitamente neutro. Quer dizer, a pandemia existe, mas não existe tanto como se calhar se diz que existe. Há aí muita ciência a dizer que a máscara funciona e o senhor diz, calma, deixe-me ver se há aí alguém a dizer que não funciona, porque eu acho que então deve estar no meio. E estar no meio é estar pendurado numa orelha, é isso? Sim. A máscara. Ou seja, o senhor usa a máscara, mas tem que estar só... É, não é cobrir metade da cara. Ok. Ou tipo, uma narina dentro da máscara, outra não. Ou então como aquelas pessoas que usam só na boca e no nariz não. É isso? Tipo, eu gosto de estar, posso testar, não é? Gosto de andar com o nariz de fora. Ok. Assim. É assim. E se for ao contrário? Que é, não existem muitas, que é só com o nariz, dentro da máscara e com a boca de fora. Com a boca de fora também dá. É tipo o doutor Rambo, mas com uma fita um bocado mais para baixo, não é? É o doutor Rambo, o doutor Rambo, quando de repente percebe, ah, o mau, o mau, deu um peido. Ok. Não é? E tenho, tipo, deixa eu achar a minha fita para não respirar isto. Ok. Está? Está? Personalidades, está? Está. Está feito. Pronto, adquiram a revista, o doutor. Não, já, ok. Já está no outro vídeo. Temos de vender. Ó doutor, temos de vender, temos de vender. Está. Está.